Bem, a nossa reportagem está aqui conversando. Adriano, o que realmente está acontecendo com a senhora aqui? Está acontecendo aqui, rapaz, é que a promotora mandou uma oitada através da prefeitura, uma notificação, né, que assim falou Pereira. Aí foi, mandou notificação dizendo que era para retirada da barraca. Agora ele não constatou se era denúncia ou o que era. Essa barraca, faz quantos anos que ela fica aqui ao lado dessa escola? Rapaz, desde 2012. Que a senhora trabalha nesse local? Não é bem eu, tá, entendeu? Quem era na época era meu irmão. Vamos mostrar aqui o antes. Olha, ele quando veio para aqui, ele pediu aqui, a prefeitura, ela deu uma ordem de autorização, né? Autorização, né? Ficar no local. Foi. Aí a ordem veio para aqui. Aí lá... A senhora mostrou para a gente. A barraca era assim. Assim que deu denúncia, é que essa barraca era muito feia. Certo. E o que realmente a prefeitura, junto com a curadorista, está alegando da senhora hoje? Porque a senhora fez a reforma como foi pedido, para que fizesse... Vendia... Vendia também do mesmo jeito. Vendia pão. Vendia pão, vendia bolo. É alegado também que a barraca era feia para estar vendendo pão e bolo e cebola. Certo. Para a minha irmã, mesmo assim, ele continuou vendendo, mas maneirou mais de um pão e doido por causa disso. Voltou a denúncia, né? Que eu não estava falando para você. Aí foi dessa vez agora, dessa denúncia agora, foi por causa de cigarro, não tem bebida, porque... Não tem nem pastel que falaram que o pastel fazia muito mal aos alunos. Eu não perguntei e não coloquei. Aí meu irmão foi, voltou lá. Eu sei que o seu... E o marido viajando, e sete filhos para dar de mim... A senhora tira o sustento dessa barraca? Tira. Eu tiro o sustento dessa barraca, por causa que... Eu acho que o carro pelo meio do mundo, vendendo, vendendo, trabalhando de... Não dá para dar de mim a sete filhos, né? Tem que eu ter alguma coisa também, né? Eu tenho uma criança de um ano e dois meses. E eu tenho uma criança de um ano e dois meses. Eu não vou me ocupar, sair daqui, para o meio do mundo e deixar essas crianças sozinhas, porque eu tenho que estar tomando conta delas, não é isso? Hoje, qual o apelo que a senhora faz à gestão atual de Patos, junto com a promotoria, para que resolva o problema de vocês? O apelo que eu faço é que ela tenha pena, pelo menos pena de mim, né? Pelo menos de meus filhos, ela tenha pena. Porque foi alegado que aqui não tinha... Era coisa para embaçar, tudo no mundo. Pode conversar. Foi por ser até aqui. E tem, vamos passar, tem tudo. Aí foi... O pessoal também alegra que a barraca está na calçada? Isso também? Alegra que está na calçada do colégio. Do colégio. É, alegra que a minha barraca está na calçada do colégio. Está entendendo? Pode conversar. Aí, eu não quero fazer nada, nada, nada que o pai da promotora fazia o serviço dela, está entendendo? Sim. Mas que, já que a prefeitura deu, só pode ter alguma coisa de política no meio. É, né? Porque ela deu. E você sabe que essas coisas... Pelo que eu fiquei sabendo já há pouco tempo, porque eu não tenho sabedoria para isso não, mas... Né? Probleminha de saúde. E até eu não queria nem falar sobre esse problema, que se for preciso falar na promotora, eu falo. Porque ela já é uma moça, aí, ela bota muito na cabeça. Fica, pelo menos até quarta-feira lá, o barraco, para quando a promotora chegar, você falar. Ele falou para mim, bruto. Bruto, que não gostava de uma coisa dessa, né? Eu sei que ele tem leitura, eu não tenho. Mas, ele não é melhor do que eu, não. Eu acho que não, né? Veio com brutalidade, disse que não ficava de jeito nenhum. Era para retirar de qualquer jeito. Era para retirar de qualquer jeito, ele derrubava. Porque eu pedi somente a ele para tirar, pelo menos, meus troços. Tirar os troços. A senhora não está querendo fazer questão, confusão com isso. Não. Mas que também a prefeitura possa ver o lado da pessoa. É, o meu lado também, né? O meu lado também, porque a gente tudinho é eleitor, tudinho. Então, vocês também se encontram e que sobrevivem através desse, né? É o ganha-pão de vocês, né? Como a gente pode ver aqui, né? São coisas de... São coisas de crianças, né? É, são coisas de crianças. A gente pode mostrar aqui, a senhora tem mais alguma coisa? Fazer um apelo, mando, calçada, principalmente ao lado da escola aqui, na cidade de Pax, né? Não, não, só eu não. Tem muita gente. Eu queria somente, o meu apelo é que eles prestem atenção. Olhem se dá passagem para o povo, para passar. Se tem passagem para o povo, não faça não. Chega lá, olhe direitinho. Não manda notificação não, principalmente por gente ignorante. Sabe? Que quer rebaixar a gente. Só porque a gente é mais pobre, é mais humilde, eles querem rebaixar a gente. E assim não, assim não. A prefeitura, é a prefeita. Tenha pena, mande vir, fazer medição, olhar se dá certo, olhar se tem via que o povo passe. Viu? Sim. Diga a ela que essa pena é para ela e para a promotora também. Que ela tenha pena de mim. Que ela não faça isso comigo. Porque eu não quero atrapalhar, de maneira alguma eu não quero atrapalhar a Sabela. Não quero atrapalhar, mas ela olhar, né? Meu lado.